Essa aqui, gente, é a carência na forma de lobo. Né, meu filho? Ó, pra brincar. Tá louco pra brincar. E aí a brincadeira dele é essa aqui, ó. Ele vem e provoca. Ele vem e morde. Ó, ele vem e cutuca. Ai, 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 ai. Eu derrubei, ai, 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 derrubei. Essa aqui é a brincadeira dele, viu? Ó, a patinha. Ó. Ele quer brincar? Ele quer brincar? E a brincadeira dele é mordeu. Né, meu filho? É mordeu? É mordeu. Ele quer brincar, rapaz. Ele está brincando. Mas está... Vou dar um tomba, Leão. Não, vou te tomba. É. É um cachorro. É um cachorro? Vem cá. Vem cá, meu filho. Vem. Vem. Vem ver. Vem ver, né? Ó, quer ver a pata? Ele vai me dar um cutucão. Vem. Ele vai puxar com a pata. Vem. Tá dançando igual a Quilila. Estou precisando do Michael Jackson agora, ó. Vai me morder na cabeça. Vem. Que dancinha mais linda é essa, meu filho? Que dancinha é essa? Vem cá. Vem. Vem cá. Vem cá. Você é muito lindo. Ó. Esse quase me dá um chute, hein? O quase me dá um chute. Que alegria, pai. Eu quero brincar. Eu quero brincar. Olha se ninguém quer brincar com ele. Não dá. Quer brincar? Quer brincar? Porra. Quer brincar? Toma aí. Ai. Quer brincar, pai. Quero brincar. Hum? Quer brincar. Agora chega. Vambora porque o dia não tá gril, não. Não, meu filho. Sim, que agora você vai querer brincar. É, essa aqui é brincar, porque assim não quer que eu valho morro. Mas eu vou.